Amigos e amigas do meu canal, já estou de volta trazendo para vocês a atualização da Enquete Wall da Casa de Vidro do BBB22. Por favor, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. A Enquete Wall já nos revela a vontade, a decisão do público em relação à entrada de Larissa e Gustavo no reality show. E você, você acha que eles devem ou não entrar no BBB? Deixe seu comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste o programa. Vamos então conferir o resultado parcial da Enquete Wall. 61,60% das pessoas dizem que não, não querem que eles entrem na casa e preferem ficar tudo como está. Já 38,40% dos votos querem que sim, que eles entrem logo. E você, o que você acha? O que você quer? Quero aproveitar também e trazer a enquete do canal no YouTube WebTV Brasileira, que tem mais de 100 mil votos. Aqui o público, a maioria do público, já quer que eles entrem na casa mais vigiada do Brasil. É 59% querendo, enquanto 41% não quer. E você, o que você quer? Mais tarde eu trago mais uma atualização dessa enquete. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho